No Salmo 52, o salmista nos apresenta um paralelo. As pessoas más, aquelas que não temem a Deus, que são malvadas, como é o seu comportamento e o comportamento dele, que está plantado em Deus. Como ele age e quais são suas expectativas. Esse vídeo é muito importante, principalmente se você está em Cristo. Como deve ser o nosso comportamento diante da maldade das pessoas. Convido você a assistir esse vídeo até o final e conferir. Mas antes de continuar, eu convido você a inscrever-se no canal clicando no botão aqui embaixo. Clique também no sininho para ativar todas as notificações. E não esqueça de deixar aquele likezão, que ajuda demais na divulgação. E além disso, lembre-se, vídeo novo todos os dias às 10 da manhã e às 5 da tarde. Me siga também no Instagram, arroba diegonascimento316, e você vai ficar por dentro dos bastidores. Amém? Então vamos lá. Nos versículos de 1 a 3, o salmista nos apresenta as características das pessoas que são malvadas. Veja o que ele diz. O homem mau, a pessoa malvada, ela se vangloria do mal. O dano que ela causa a outras pessoas, ou o dano que outras pessoas sofrem, é motivo de alegria para elas. Eu vejo muito isso na vida de Mardokeu e Amã. Amã era um homem poderoso, que tinha um lugar de destaque ao lado do rei, e Mardokeu era um homem que amava a Deus e temia a Deus, e havia cuidado da rainha Esther durante toda a sua vida. Mas Amã, ele tinha prazer em causar dano a Mardokeu. E a sua maldade, a sua inveja foi tão longe que ele decidiu destruir todo o povo judeu. Assim são as pessoas más. Eles se vangloriam do mal. O projeto malvado deles, quanto mais malvado e quanto mais dano causar as pessoas, mais felizes os deixam. Sua língua trama destruição. Pessoas malvadas usam muito suas línguas para destruir, por meio da mentira, da fofoca, da difamação, espalhando conversas tortas, difamando as pessoas, tramando o mal, enfim. Jogando uma pessoa contra a outra. Por quê? Porque ela prefere o mal ao bem. Essas são as características de quem é má. Eu e você devemos manter distâncias de pessoas assim. Eu e você devemos manter distância mesmo. Não devemos permitir esse tipo de pessoa nos nossos círculos íntimos da vida. Devemos nos relacionar com essas pessoas com muita atenção, com muito discernimento e nunca confiar nossa alma a elas. Sejam elas nossos chefes, nossos companheiros de trabalho, sejam pessoas da nossa família, enfim. Quem quer que sejam. Agora é claro, devemos orar por elas para que o Senhor Deus as converta. Em contrapartida, o salmista fala sobre si mesmo. Porque essas pessoas malvadas queriam o seu mal. Estavam à espreita para destruí-lo. E ele diz no versículo 8 e 9 o seguinte. Mas eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no amor de Deus para todos sempre. Há duas coisas aqui que são muito profundas. O salmista era alimentado e plantado em Deus. Quem alimenta você? Quem alimenta sua alma? Quem lhe dá energia e vigor para acordar todos os dias? Aí você se diga, não, é Deus mesmo. É mesmo Deus? Tem certeza que é Deus? Quando você acorda todos os dias, você sente que a sua vida é cuidada por Deus? Porque era assim que o salmista se sentia. Mesmo diante das pressões, mesmo diante das oposições, ele diz, eu sou uma oliveira plantada em Deus. Plantada na casa de Deus. Deus me alimenta. A minha energia, a minha vitalidade, a minha força para frutificar, para produzir, vem de Deus. Eu estou plantado nele. Para sempre te louvarei. Pelo que fizeste, na presença dos teus fiéis, proclamarei o teu nome, porque tu és bom. A atitude do salmista é em contrapartida, a atitude das pessoas, mas é de gratidão e louvor. Eu sou grato ao Senhor. Eu vou te louvar pelo que o Senhor fez. Eu vou louvar o Senhor na presença dos seus fiéis. Eu tenho provado o Senhor é bom. O salmista está plantado em Deus. Ele é alimentado por Deus. Por isso, sua atitude é de gratidão e louvor. Assim deve ser a nossa. Pessoas plantadas em Deus, pessoas alimentadas em Deus, não colocam o seu foco nas pessoas más. O brasileiro é viciado em má notícia. Eu não sei se as outras nações é assim, mas o brasileiro é viciado em má notícia. Por que aqueles programas sensacionalistas, aqueles que filmam as pessoas morrendo? Por que as notícias no Rio de Janeiro fazem tanto sucesso? Porque o brasileiro é atraído pelo que não presta. No sentido de, as más notícias chamam muito a nossa atenção. Já o salmista não agia assim. O salmista, ele colocou o seu foco em Deus, porque ele estava plantado em Deus. E ele foca em oferecer a Deus gratidão e louvor. É nisso que eu e você devemos focar. Cuide da sua vida. Cuide do seu relacionamento com Deus. Pare de olhar e colocar o foco no que a mídia está dizendo. Coloque seu foco em Deus e esteja atento à voz de Deus em relação à sua vida. Seja plantado e alimentado por Deus. Amém? Se gostou do vídeo, deixe aquele super like. Se não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se clicando no botão aqui embaixo. Clique no sininho e ative todas as notificações. Compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Assista aos nossos outros vídeos. E até a próxima. Deus abençoe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho